Então galera, vocês estão de bem? Eu sou Pimba. Hoje vou fazer um passeio, vou no Pico Ana Moura que fica em Timóteo, Minas Gerais. São exatamente 35 quilômetros da cidade onde eu moro até o pico. Vou mostrar como chegar e também falar um pouco sobre o pico e depois dizer algumas palavras gratificantes. Ah, só lembrando que em breve vamos fazer vídeo de pegadinhas. Só estou esperando algumas coisas chegarem do Mercado Livre. Beleza? Então vamos comigo nesse passeio? Bora! Parei aqui na Churrasca da Encantada, né? Tomar um cafezinho que eu não tomei ainda. É aqui em Churrasca da Encantada, aqui de Fabriciano mesmo. Agora o Timóteo está um pouquinho pra frente. Mais uns 10km e nós chegamos lá no Pico. Então é isso aí. Acompanhe aí. Então eu já cheguei aqui no centro de Timóteo e vocês chegarem no centro de Timóteo, vocês vão pegar essa rua aqui, primeira direita. Deixa eu mostrar pra vocês. Ali ó, primeira direita, depois do semáforo. Essa rua, essa rua fica próximo ao Camelô e próximo do Bretas também, certo? Esse bairro Anamora é do lado do centro da cidade de Timóteo. Então a gente vai pegar pra lá agora. São exatamente 11km daqui onde eu tô até lá, né? Até o Pico do Anamora. Eu confirmei no GPS. Então é isso, né? Então beleza. Então nós estamos indo pra lá agora. Acompanhe aí. Eu já tô na subida do Pico do Anamora. Ó, olha o cara frio. Umas quatro blusas, meu. Tudo... Aí ficou sem sacola, então a gente vai improvisa, né? Vai amarrar nessa coisa aqui mesmo, igual uma corda, né? Então, daqui a pouco nós chegamos lá. Deve ser uns 3km até lá em cima, né? Olha... Deixa eu mostrar pra vocês. Acho que é a primeira vez que eu venho aqui nesse Pico, né? Eu sei um pouco mais ou menos aonde é, porque eu já trabalhei aqui nesse bairro, né? Então, facilita um pouco. Então, vamos subir agora. Vamos lá? Olha que dá uma frente legal, ouvi? Dá pra beber... Dá pra beber dessa água. Lindo, né? Que legal essa caixa d'água ali, olha. O ponto mais alto do Vale do Aço, com 980 metros, Pico da Anamora, Serra de Timóteo, é o segundo mais alto do Vale do Rio Doce. O acesso se dá por meio de trilhas fechadas para acesso a pé ou de bicicletas, cuja referência da caminhada é a Pedra da Baratinha. Há dois acessos pelo bairro Anamora, a menos de 12 km do centro da cidade, pavimentado até o Come, e o outro acesso pelo bairro Petrópolis, a partir da BR 381. É... A importância que o transporte está aqui no horário é a Pedra do Vale do Rio. Quanto a gente vai ajudar na Pedra da Baratinha, ainda fica o prazer. Vá ajudar na Pedra do Vale do Rio. suas limitações deve parar de viver a partir de seu espelho retrovisor e começar a imaginar uma vida de possibilidades eliminadas. Aceito o paradigma, meu passado não é igual ao meu futuro. Fale consigo mesmo de uma maneira que inspire confiança de que não apenas qualquer coisa seja possível, mas de que você é capaz e comprometidor a fazer com que seja assim. Nem é necessário acreditar nisso no começo. Na verdade, você provavelmente não acreditará. Você pode achar desconfortável e descobrir que resiste a isso. Tudo bem. Repita para si mesmo de todo modo que sua mente subconsciente começará a absorver autoconfirmação positiva. Mas sobre como fazer isso, não imponha limitações desnecessárias ao que você quer para si. Pense grande mais do que tem permitido a si mesmo. Até esse ponto, esclareça o que você de fato deseja. Condicione a si mesmo a crença de que é possível, concentrando-se e afirmando isso todo dia. E depois siga, consistente, na direção de sua visão, até que ela se torne sua realidade. Não há nada a temer, pois você não pode fracassar. Apenas aprender, crescer e tornar-se melhor do que jamais foi. Lembre-se sempre de que onde você está é resultado de quem você era. Mas para onde você vai depende inteiramente de quem você escolhe ser a partir desse momento. Lembre-se sempre de que quando você está comprometido com um propósito de vida que é maior do que seus problemas, seus problemas se tornam relativamente insignificantes e você os supera com facilidade.